E aí Portugal, eu sou a Eibok, profissional wrestler, eu sou de França, Paris, e agora você está assistindo SmartDown, check it, yeah! Boas chões de wrestling e bem-vindos ao SmartDown. O meu nome é João Basílio e agradeço muito a vossa presença aqui mais uma vez no meu vídeo. E bem, continuando a nossa tradição semestral de analisar os títulos, hoje vamos ao main roster da WWE. Porque afinal de contas temos a Rumble quase a chegar, por isso temos de chegar a estes títulos hoje. Por isso, bora lá, sim? Vamos começar, claro, pelas senhoras, Divas Championship. Há seis meses atrás a Divas Champion era Nikki Bella. Hoje em dia temos Charlotte. E eu dizia há seis meses atrás, é pá, tem de haver uma subida para a main roster. Tem de haver uma subida do NXT para vir a banar um pouco esta divisão. Porque há seis meses atrás a divisão das Divas era Nikki Bella. Pouco ou nada. Eu há seis meses atrás andava a dizer, pá, Naomi. Para vocês verem onde é que a minha cabeça andava com aquele booking. Naomi. É o que anda para aqui disponível. Vamos meter isto por aqui pelo meio. Esses não eram os planos. Os planos eram, vamos ultrapassar o reinado da AJ e depois dar o título de alguém. Depois dessa marca ser ultrapassada. Porque, claro, essa marca tem de ser ultrapassada. A WWE como empresa não conseguia sobreviver se aquela marca não fosse ultrapassada por alguém. Por amor a Deus. Alguém que está fora da empresa ter uma marca histórica? Não. Não pode ser. Por isso, tratou-se daquilo e o título mudou de mãos. Claro que, nestes últimos seis meses, a única coisa de realmente destaque, até de mais destaque que a própria troca de título, foi a subida da Charlotte, da Becky Lynch e da Sasha Banks. Pondo de parte toda esta Divas Revolution que houve, e eu já fiz um vídeo acerca disso, por isso não vou estar a voltar a dizer o que eu costumo dizer nessa altura. O que nós temos agora, não é exatamente ideal, porque, tudo bem, as equipas começaram a desformar-se. Pessoal começou a ficar lesionado. E não é que esta fio de atualmente a Charlotte contra a Becky Lynch não seja boa, ou não possa ser melhor, ou não vai ser até já o melhor fio do ano, já em janeiro. Pode acontecer. É porque, com estas subidas, e, se calhar muita gente não vai concordar comigo, mas, houve pessoal que podia andar à volta do título, nesta divisão, e nem sequer está perto. Porque, neste momento, ah, porque é novo e porque é brilhante, então o pessoal salta para cima. Não literalmente, obviamente. E ainda nem sequer tocámos na Sasha Banks nesse sentido, e é o que o pessoal mais quer. Mas, as únicas duas pessoas que estão neste momento à volta do título, são a Charlotte, que é a campeã, e a Becky Lynch. A Team Bella? Opa, não sei. Andou a fazer tranças uma à outra, porque a Nikki está lesionada, e foi uma perda de peso para a divisão, acreditei ou não. Eu reconheço o trabalho que ela fez e a posição que ela tem, por isso é uma perda de peso para a divisão. Mas, a Alicia Fox e a Bree, apá, sei lá, andam a fazer tranças uma à outra e não aparecem. Aparecem para jobar, sou o job squad da divisão neste momento. A Team Bad está lá, acho eu. A Page está fora. E a divisão é isto. E, entretanto, temos pessoas tipo a Tamina, que desde que chegou à Double League, sempre teve o mesmo papel com toda a gente que esteve. Aliás, por amor de Deus, comecem a chamar a Tamina a Diesel Femenina. Ela é a Diesel. É o papel de guarda-costas. É a Tamina. É basicamente a Tamina. Pronto, é isto que ela faz. E não faz mais nada, e não sai da sepa torta. Nunca vai haver desenvolvimento de personagem, até haver desenvolvimento de personagem. Por isso, desenvolveu o personagem da mulher. É ela que vai atar o título das divas. Qualquer coisa. Aquela Team Bad, tipo, Unity e tudo isso. Pá, porreiro. Espetáculo. Quebrem-me essa merda toda. Espalhem as três ao vento. Porque eu quero a Naomi atrás dos títulos de divas. Eu quero a Sasha Banks atrás dos títulos de divas, acima de tudo. E eu quero desenvolvimento de personagem para a Tamina. E agora, eu acho que ainda não é a altura de termos a Becky Lynch como campeã. Essa altura vai chegar, porque eu sou fã daquela rapariga. Mas, antes da Charlotte perder o título, eu ainda quero ver a dar uma volta à divisão. Por isso, este reinado, para mim, pode até durar mais seis meses. Até à nossa próxima análise. Porque eu quero a Charlotte a dar uma volta inteira à divisão. Para estabelecer que ela realmente está no topo. Para não parecer que a vitória contra a Nikki foi um push acelerado, baseado no nome dela. Eu quero a Charlotte a dar a volta completa àquela divisão. Daqui a seis meses, começamos a falar em possíveis próximas campeãs. Para já, ainda não. Charlotte como campeã. A seguir. United States Championship. Há seis meses atrás, o título estava em Giancina. E neste momento está no Alberto Del Rio. Por pouco. Imaginem que eu tinha decidido fazer este vídeo a uma quarta-feira. Agora já estava desatualizado. Mas bem, antes de chegarmos a esta parte mais tardia da história do título nos últimos seis meses. Sina. US Open Challenge. Porreiro. Foi muito fixe. Mas a história do título dos Estados Unidos nos últimos seis meses foi. Oh meu Deus, o que é que o Del Rio está aqui a fazer? Olha, ele ganhou o título dos Estados Unidos. O que é que ele vai fazer com o título? Nada. O Del Rio não fez nada com o título e teve durante um bom tempo. O Del Rio teve um bom tempo com o título. Pode ter sido cinco, seis meses, mas teve um bom tempo com o título. Não fez nada. Tudo o que ele fez com o título foi regressar com o Zeb Coulter. Separar-se do Zeb Coulter. Ter uma realidade de treta com o Jack Swagger. Que foi um retomar só com os papéis invertidos. E pronto, juntar-se à League of Nations. Porreiro. Agora, chegando à parte mais tardia do título. E um bocadinho de comentário atual do que foi esta última semana. Calixto ganhou o título. Porreiro. Merecido. Puxo para o homem. No dia seguinte... Para a história não fica como se fosse no dia seguinte, mas no episódio do SmackDown logo a seguir, ele perde. O pessoal não foi às tapings. O pessoal não viu o combate. Saiu tudo para as ruas com tochas e forquilhas. Oh meu Deus! A WWE não sabe o que é que está a fazer. Ai Jesus! Vai ser o fim do mundo por causa do título dos Estados Unidos. Primeiro. É o título dos Estados Unidos. Façam esse barulho quando for o Intercontinental. Segundo. Maior parte do pessoal que já viu o SmackDown desta semana, agora, passado uns dias, depois... Isto foi tipo... Quarta-feira e depois das gravações do SmackDown que são uma terça. O pessoal agora já viu o combate e já admite que... Epá! Se calhar isto não foi uma má decisão porque... Contrastando os dois combates que aconteceram. Segunda-feira. Vitória do Calixto. Limpinha. Estabelecê-lo ali a um gacho ao mesmo nível que o Del Rio. No SmackDown. Foi preciso... Intervenção do Barrett. Foi um combate do carago. Nível SmackDown. Foi acima da média do SmackDown. Foi acima da média do Raw até. Foi um dos melhores combates desta semana. Possivelmente o melhor combate da semana. Foi um ótimo combate. E foi preciso interferência. Para o Del Rio conseguir ganhar. Por isso... E foi uma... E vamos ser sinceros. Prontos. Dentro do que eu fiz. Epá! Foi... Althorart ia chegar lá. Apesar de se fosse um babyface. Seria... Seria mais... Seria justo. Sendo um heel. Vamos dizer que não é. Porque chega lá. Eu quero a minha rematch hoje. Pumba. Pronto. Está feito. Aconteceu. O Del Rio é outra vez campeão. E... O Calixto teve um reinado muito curto. Mas agora há interesse. Há interesse em vez de combate na Rumble. Há interesse em vez de esta rivalidade continuar. Por isso. Antes do pessoal ter visto o resultado. O pessoal viu o resultado. Oh meu Deus. Tipo. Calixto perdeu o título de Jornil. Oh meu Deus. Não pode ser. E depois chega a quinta-feira. E vê o combate. E se calhar. Pois. Se calhar. Ok. Isto até faz algum sentido. Vou esperar para ver isto com mais atenção na Rumble. Pois. Se calhar o pessoal devia ver as coisas antes de saltar no Twitter e no Facebook. Com... Antes de ter o pito aos saltos. Basicamente. O pessoal está com o pito aos saltos e pronto. Enfim. Daqui a seis meses. Eu acho. Que ainda. Que vamos ter o Calixto como campeão. E espero que o Calixto até se torne campeão. Em breve. Rumble. Ou no Fastlane. Eu espero que o Calixto seja o campeão. Da primeira metade de 2016. Sinceramente. A seguir. Intercontinental Championship. Há seis meses atrás. Estava no Ryback. Yes. Lembram-se disso? Lembram-se disso? Hoje está no Dean Ambrose. Ótimo. Porreiro. A história deste título nos últimos seis meses foi um bocado Kevin Owens. Sim. O Owens fez um bom trabalho a ser campeão. E eu o considero um pouco como... Afinal, ele é meu irmão. Por isso é fácil dizer que ele é um campeão nato. É um homem que até fica estranho num andar com um cinto de campeão, sinceramente. E para além de fazer as honras para o Ambrose, está a ter uma rivalidade de ótimo... De grande relevância e interesse para os fãs. E que vai culminar. Que aliás... Não me importava nada que culminasse porque eu quero ver coisas mais interessantes. Especialmente com coisas que têm acontecido nos live events do NXT. Com o Sami Zayn. E assim, eu gostava de ver coisas mais interessantes a possivelmente acontecer. Mas... Ambrose Owens na Rumble. Eu tenho muito interesse em ver. O Ambrose como campeão dos Estados Unidos. Como campeão intercontinental. Peço desculpa. Vai ser um bom campeão. É basicamente deixar o homem andar. É uma situação que a WWE pode meter isto no piloto automático. Deixar a personagem um pouco desitar o caminho deste reinado. Porque isto pode ser um reinado até bastante interessante de seguir. E lá está. Não é um reinado em que eu espero que seja como o título dos Estados Unidos quando o Cena o tinha. Que ele venha a defender todas as semanas. Mas espero que o Ambrose saia com uns Open Challenges de vez em quando. E que vá mesmo desafiar alguém para o desafiar. Ou seja, eu quero lutar contigo. Por isso anda cá e olha, tens direito a uma title shot. Eu quero ver este título. A ir um bocadinho... Porque lá está. A personagem do Ambrose é que define isto. Porque afinal de contas... E compreio sempre relembrar isto. É o campeão que define o título. E não é o título que define o campeão. Por isso, eu quero ver este título por uns sítios bastante estranhos. Não só em termos de andar pelas bancadas e assim. Nada disso. Eu quero mesmo este título ser um pouco um título de novos horizontes. Vamos dizer assim. Quero ver coisas novas a acontecer com este título. Porque é o Dean Ambrose. E se há alguém que consegue dar uma perspectiva diferente ao título intercontinental. Enquanto título número 2 da empresa. Não, esqueça. Isto é o título número 2 da empresa. Vamos buscar este título como o número 2 da empresa. Se há uma pessoa que consegue fazer isto é o Ambrose. Por isso, eu quero ver um ótimo reinado da parte do Ambrose. E até nem me importo que daqui a 6 meses ele ainda seja campeão. Sem qualquer tipo de derrota, 6 meses. Um reinado bem longo. Eu quero o Ambrose como o meu campeão intercontinental. A seguir. Tag Team Championship. Há 6 meses atrás. Os campeões eram os Prime Time Players. Já me tinha esquecido sinceramente. Porque hoje em dia os campeões são, claro, os New Day. E a divisão Tag Team tem sido os New Day. Basicamente. E agora não estou a dizer. Eles são a melhor Tag Team em termos de Wrestling. Há outras equipas a nível equiparável. E há quem até discuta melhores. Mas eles têm o fator do entretenimento que está acima de todas as outras equipas combinadas. Não há maneiro. Aliás. Há quem diga que eles são a melhor razão para ver a DOWDLWI neste momento. O fator de entretenimento deles é incomparável. Ponto. Agora. O ponto negativo de eles serem o que são. É que efetivamente estão um bocadinho isolados no topo da montanha da divisão Tag Team. Também da DOWDLWI. Mas em específico na divisão Tag Team. Porque é muito difícil para mim ver outra equipa sequer atirar-lhes os títulos. O que não quer dizer que não possa acontecer. Porque afinal de contas os Prime Time Players foram campeões. Mas foi um reinado que foi tipo... Como é que seria os New Day irem atrás de um título em vez de serem campeões nesta altura de desenvolvimento de gimmick. Eles ainda não eram exatamente o que são hoje. Estavam ainda um bocadinho em fase de transformação. Vamos ver como é que isso seria. E fizeram. E pronto. Perderam o título e depois voltaram a ganhar. Agora. Eu vejo isso... Eu consigo ver os New Day a perder o título. Só que sinceramente já não entendo porquê. Porque não há outra equipa que esteja ao mesmo nível do que os New Day. E já nem diga em termos de entretenimento. Em termos de booking. Só vejo mesmo os usos. E mesmo os usos têm de se esforçar. E não é que eles sejam chatos. Mas eles têm de se esforçar para tentar chegar perto do nível dos New Day em termos de entretenimento. Eu sou uma ótima tag team. Mas ao pé dos New Day. É tipo uma lanterna ao pé de uma porra de um sol. Tipo... Qual é que vai brilhar mais? Sinceramente. Por isso eles acabam de ficar um bocadinho... No background. Por isso. Isto é um problema das WWE. Não é um problema dos New Day. Aliás. Os New Day estão a fazer o trabalho deles. Da maneira que mais ninguém está. Por isso. A WWE. Ou começa. A dar um bocadinho mais destaque a outras equipas. A começar a dar um bocadinho mais liberdade a estas equipas. Para expandirem um pouco. As suas personagens. A ver um bocadinho de desenvolvimento. A começar a zenterrar algumas equipas que eles enterraram nos últimos meses. Tipo... Ascension. E efetivamente... Eu digo até... Eu gostava de ver uma subida de uma tag team. Durante estes próximos 6 meses. Sinceramente não sei quem. Mas gostava de ver. E... Finalmente. Ah! Já agora. New Day daqui a 6 meses ainda são campeões. Sinceramente. Finalmente. WWE World Heavyweight Championship. Há 6 meses atrás. Ah! Velhos. Velhos bons tempos. Estava no Seth Rollins. Neste momento está no Roman Reigns. Agora. Meus amigos. A história deste título nos últimos 6 meses é bastante simples. Rollins era o rei. E se tudo estava bem no mundo. Menos o facto de eles andarem a ser um bocadinho demasiado enterrados. Como o campeão principal da empresa. Depois. Merda. Rollins está lesionado. Vamos ter de fazer um turnê. Roman Reigns. Cashin. Seamus. Chamado cup of coffee in the big time. Reigns outra vez. Yay! E o push. Prontos. E agora meus amigos. Para quem diz. Ah meu Deus. Reigns é a pior coisa. Deal with it. Agora. Temos de aguentar. E é assim. Se vocês me disserem. Ah agora a WWE vai tirar o título ao Reigns. Eu discordaria. Porque a aposta já foi feita. Agora temos. Agora temos de ver onde é que isto vai. Porque. Se a WWE está a apostar assim tão forte no Reigns. Agora não vamos voltar a puxar para trás. Não vamos voltar a pôr o título. Noutra pessoa. A aposta está feita no Reigns. Meus amigos. Ele vai ganhar a Rumble. Ele vai ao main event da Wrestlemania. E se isso. Der mau resultado. É isso que tem de acontecer. Para a WWE perceber que a aposta foi má. É uma daquelas. É uma daquelas coisas de. Epá. Temos de deixar aprender por eles próprios. Por isso. Eu não vou contestar a decisão. De que o Roman Reigns. Está a ser um bocadinho. Está. Estou a apontar-lhe o holofote. A dizer este gajo é o gajo. Ok. Eu já. Já. Já estou farto de dizer. Eu não tenho nada contra o Roman Reigns. O booking. Para mim. É demasiado cedo. Ele devia ter passado por um título de Midcard primeiro. E ter tido um título. Intercontinental. Durante uns bons meses. Antes de chegar perto do título mundial. Tudo bem. É campeão mundial. Vai vender o título na Rumble. A maior parte do pessoal acredita que ele. De alguma maneira. Ou ganha e vai ao main event da Wrestlemania. Ou perde. E de alguma maneira. Vai ter ao main event da Wrestlemania. Se temos Roman Reigns no main event da Wrestlemania. Ótimo. É a aposta que foi feita pela WWE. Eles vão ter de sofrer na pele. As consequências disso. Quer sejam boas. Ou. E a maior parte do pessoal acredita. Quer sejam más. Por isso. Prontos. A aposta foi feita. Eu já estou. Eu já me fartei de queixar. Do booking. Boa sorte para a Reigns. Boa sorte para a aposta da WWE. Eu cá estarei para ver. Tenho as minhas dúvidas. Mas cá estarei para ver. Por isso. Daqui a seis meses. Eu não faço ideia. O que é que vai ser campeão. Porque eu não sei. O que é que vai acontecer. Na Royal Rumble. Eu não sei. Esta estrada para a Wrestlemania. Vai ser muito interessante. Pelo booking do título mundial. Mas depois da Wrestlemania. Eu não sei. O que é que vai ser campeão. Para mim é uma incógnita completa. E se calhar para a WWE. Possivelmente. Se calhar ainda é. Por isso. Eu daqui a seis meses. Eu não faço ideia. O que é que vai ser campeão da WWE. Sinceramente. Já para não falar que. Vêm aí. Dois gajos de calibre mundial. Que merecem estar na main event picture. E que a WWE até precisa que eles estejam. Tipo. Não sei se vocês conhecem. Os garotos. Os garotos de 35 a 38 anos. AJ Styles. Shinsuke Nakamura. Estes gajos. São homens de calibre mundial. Que não. Que não são jovens. Não são nem os garotos. Por isso. Eles têm de ser aproveitados. E a WWE precisa. De pessoal deste nível. Agora. Vamos ver. Se a WWE os vai usar. Como. DRAWS. Como. Máquinas de fazer dinheiro. Que eles são. Ou se. Vai dar os RANs. Para. Para o almoço. E para outros. Mas. Eu sinceramente. Não consigo dizer. Que daqui a 6 meses. É o RANs. Vai ser campeão. É uma aposta segura. Se o bugging. Se manter. Mas. Eu. Tenho as minhas dúvidas. Que. Chegado. O main event. A WrestleMania. E a WrestleMania. Vai ser um sucesso. E vai vender. Porque é o evento. Em si. Que vende. Mais até. Que os combates. Mas. A estrada. Para a WrestleMania. Pode ser das piores de sempre. Ou pode ser das melhores de sempre. Uma pessoa não sabe. Eu sinceramente. Estou numa altura. Em que. Eu quero. Ver. Eu quero ver. O outro dia. Para o agnóstico. Só no final do jogo. Eu nesta altura. Estou. Já. Já se falou. Sobretudo. De quem é que podia ser. Na posição em que o RANs está. E quem é que. Deveria ser puxado. Para o main event. E que ainda não foi. E já foi feito. Vezes e vezes. E vezes sem conta. E isto sem sequer tocarmos. Na situação atual. De lesões. Já dá com pau. Sem ainda sequer tocarmos nisso. No fim do dia. Eu não consigo dizer. Que daqui a seis meses. O RANs será campeão mundial. Não que eu tenha dúvidas. Que ele chegue lá. Com o bugging atual. Como campeão. O que provavelmente chegaria. Mas não tenho a certeza. Que se. Depois da WrestleMania. Ou quanto. Efetivamente. Pode ser. Até durante a estrada. Para WrestleMania. Quando a WWE começar a ver. Ah. As coisas. Não estou a correr tão bem. Quanto a gente esperava. Não haja mais decisões. Contra. A continuação. Do reino. Do Roman Reigns. Por isso. Mas também. Sinceramente. E eu posso ter de engolir. Estas palavras. Mas eu também. Não espero. Que daqui a seis meses. O campeão. Seja tipo. Triple H. Ou um Lesnar. São dois nomes. Que eu sinceramente. Não me vejo a ver. Como. Como campeão. Ok. Se calhar o Lesnar um bocadinho. Ok. Mas tipo. Triple H. Só a gente diz. Vai ser Reigns. Contra Triple H. No main event. A WrestleMania. Eu não consigo ver o Triple H. Daqui a seis meses. Como campeão. Muito sinceramente. Por isso. É uma verdadeira incógnita. Mas. O Reigns. Atualmente. Como campeão. É o que é. Eu já. Já. Já aceitei. E desejo. Toda a sorte do mundo. Este homem. Como. Cara. Da empresa. Enquanto o Sina. Está de fora. Vamos ver. O que é. Que vai acontecer. Esta. Esta é a verdadeira incógnita. Para mim. É o. E eu. Eu sei que eu costumo dizer. Ah. Eu gosto. Quando. Quando sou surpreendido. Acho que. Tanto eu. Como a Daudoli. Neste momento. Em relação a isto. Não sei. Se estamos muito contentes. Por termos. De estar a ser surpreendidos. Acho que isto é. Uma daquelas coisas. Que convém. Ter uma. Uma visão. Certa. Sobre. O que é que vai acontecer. Mas pronto. Meus amigos. Estes foram os títulos. Da main roster. Da WWE. O que é que vocês acham. Dos atuais campeões. O que é que vocês achavam. Dos antigos campeões. Há seis meses. Quem é que vocês acham. Que vão ser os campeões. Daqui a seis meses. Têm se calhar. Apostas diferentes. Mais concretas. Conseguem mesmo. Definir o próximo campeão mundial. Daqui a seis meses. Têm uma aposta mesmo concreta. Eu sinceramente não consigo. Por isso. Deixem as vossas opiniões. Nos comentários. Por isso. Meus amigos. Nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela vossa presença. Já sabem onde é que me podem apanhar. Facebook.com. Barra smartphone oficial. Passem por lá. Deixem as vossas mensagens. Deixem-me perguntas. Eu tenho todo o prazer em vos responder. E estejam à vontade. De falar comigo. E. Como sempre. Convém sempre dizer. Para participar nos. Nos live specials. Nos live specials. Nas. Nas battle royals. E nos pre-pre-shows. Se quiserem participar. Estejam à vontade. De comunicar comigo por lá. Basta ter câmera. Fones. E uma boa ligação de internet. Dois dedos de teste. Também ajuda. Obviamente. E bom sentido de humor. Youtube.com. Barra smartphone. Passem por lá. Subscrevam-se ao canal. Ajuda bastante. O desenvolvimento do canal. E. Cada vez mais. Estamos a crescer. Crescemos todos os dias. Nem que sairia por um ou dois. Mas estamos sempre a crescer. Por isso. Muito obrigado. Pelo vosso apoio lá. E sigam todas as outras séries. Que estão a acontecer no canal. Como o My Career Mode. Como o Ambrose Talks Too Much. Quando aparece algum. Por isso. Vão seguindo. Tudo o que se publica. No canal. E no Twitter. Se me quiserem seguir por lá. Sempre que sai um vídeo. Sai automaticamente um tweet. Por isso. É isso. Se passam tempo no Twitter. Vão estar mais atualizados. Que qualquer outra pessoa. Sai até antes do Facebook. At Smartdown. Por isso meus amigos. Já sabem que. Para a semana. Teremos claro. A antevisão. Da Royal Rumble. Vai começar a chegar. Estamos quase naquela altura do ano. A estrada para a WrestleMania. E vai ser uma estrada muito interessante. Por isso. Mal posso esperar. Para fazer a minha antevisão. Da Royal Rumble. E claro. No dia. Da Rumble. Temos. Pre. Pre. Show. E conto com vocês. Lá. Claro. E acho que não precisa disso. Mas. Próxima segunda. Temos Battle Royal. Na segunda depois. Da Royal Rumble. Temos Battle Royal. Para a semana. É o Go Home Show. Daqui a duas semanas. Vai ser o pós Royal Rumble. E início. Da estrada para a WrestleMania. Temos tanta coisa para falar. Conto com vocês lá. Por isso meus amigos. Muito obrigado pela vossa presença. Até para a semana. Para a antevisão. Da Royal Rumble. Na semana a seguir. Ficam os títulos da NXT. Só para vocês saberem. Fiquem bem. Sous-titrage Société Radio-Canada.